Foi confirmado. Diretoria do Botafogo mira atacante do Grêmio. Veja essa notícia. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o fogão com exclusividade. A frustração do Botafogo depois da derrota por 2 a 1 para o Goiás, domingo, na Serrinha, é mais do que justificada, mas o tropeço não pode desviar o time do rumo que penou para construir até agora no Campeonato Brasileiro e na temporada. É ajustar o que saiu errado e se preparar para encarar uma semana que promete ser desafiadora. O Botafogo já entrou em campo com a garantia de que manteria a liderança ao fim da rodada, depois que o Palmeiras empatou no sábado. O jogo contra o Goiás poderia ser histórico, já que nenhum outro clube conseguiu 6 vitórias seguidas nas 6 primeiras rodadas desde o início dos pontos corridos. Acabou que nada saiu como planejado. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. De acordo com fontes próximas à diretoria do Botafogo, o clube demonstrou um forte interesse na contratação do atacante Ferreirinha, do Grêmio. O jogador de 25 anos tem se destacado no cenário do futebol brasileiro pela sua velocidade, habilidade e precisão nas finalizações. Apesar de não ter sido divulgado oficialmente, é sabido que o Botafogo está em busca de reforços para a temporada e vê em Ferreirinha um potencial investimento promissor. O atacante já despertou o interesse de outros clubes do país, mas a diretoria do Botafogo parece determinada em fechar negócio. Ferreirinha começou sua carreira nas categorias de base do Grêmio e fez sua estreia no time profissional em 2020. Desde então, ele tem sido uma peça importante no esquema tático do técnico Renato Portalupe, ajudando o time gaúcho a alcançar bons resultados em diversas competições. A possível contratação de Ferreirinha seria um reforço significativo para o Botafogo, que busca se manter na elite do futebol brasileiro após um período turbulento na sua história. Com a habilidade e velocidade do jovem atacante, o time carioca poderia fortalecer seu ataque e aumentar suas chances de sucesso na temporada. Resta agora aguardar para ver se as negociações serão concluídas com sucesso e se Ferreirinha vestirá camisa alvinegra nos próximos jogos. E aí, torcedor? Gosta do nome de Ferreirinha para reforçar o elenco do Glorioso ou não? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.